Olá traders, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o Bitcoin, o que está acontecendo nesses últimos dias, tá legal? Então, roda a vinheta! Olá traders, bem-vindo ao canal Alfa Dicas. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho aqui do Bitcoin, o que está acontecendo com o Bitcoin nesse momento, tá? Com base no setup 11, ele está abrindo aqui um leque, né? Ele abriu no diário e está quase fechando. Se ele fechar esse leque, se essa vela aí fechar, vai continuar caindo, o leque não vai ser formado, não vai ser concluído aí nessa vela. Mas o que eu acho aqui dessa vela enorme aqui de ontem, do dia 12, tá? Essa aqui foi uma compra aí muito alta e foi questão de uma hora, né? Em uma hora subiu mil dólares. Então, não faz grande coisa aí na análise, né? Significa que é só uma alta qualquer aí, talvez aí de um tubarão e agora da sardinha, acho que pegou a onda, né? Desse movimento e agora começou a queda no final do dia de hoje, do dia 13, né? Hoje é 13, começou aí, está caindo aí o Bitcoin aí no finalzinho do dia, né? Finalzinho do dia. Então, olha só, muita gente acha que é o fim da tendência de baixa, mas não, né? Se a gente pegar, olha só, a gente pegar e botar aqui, ó, a gente tem essa LTB, né? A gente sabe que essa linha branca aqui em cima é uma LTB. Enquanto o gráfico do Bitcoin estiver abaixo dessa linha, significa que estamos em uma tendência de baixa, tá? Então, pra a gente falar que é uma tendência de alta, uma reversão, o preço, né? O gráfico precisa sair aqui, ó, dessa linha branca, né? Dessa linha todinha aqui, ó, ele precisa sair. Na hora que ele sair e ficar algumas horas ou até dois dias aqui em cima da LTB, significa que pode ser uma possível reversão, tá? O que pode acontecer? Ele pode sair e voltar rapidamente, né? Eu espero que não faça isso, eu espero que quando ele passar essa LTB, ele pode até corrigir, mas o que corrija em cima da LTB pra continuar subindo, né? E se subir, com certeza vai buscar essa resistência aí de 11.700 dólares, né? Essa é a minha opinião, essa é a minha análise, tá bom? Então, eu acredito, sim, que se o Bitcoin continuar subindo, ela vai bater nessa LTB e vai cair. Essa é a minha opinião, tá? Eu penso desse jeito, eu acredito desse jeito, tá bom? Até porque já aconteceu, olha aqui atrás, né? Aqui atrás a gente botou essa LTB em cima desses dois topos, ó. A gente nem tinha, olhado, nem tinha esse topo aqui ainda, nem tinha. Eu já tava acompanhando essa LTB já há algum tempo e quando chegou bem aqui, ó, tá vendo? Ela bateu mesmo, o preço bateu na LTB e o que já aconteceu? Caiu, né? Caiu, olha só o tanto de venda, ó. Um, dois, três, quatro, quatro dias seguidos de queda, né? Pra depois ir uma alta e vir mais queda, cada vez mais vem caindo. Porque o preço continua abaixo dessa LTB. Então, enquanto o preço estiver abaixo dessa LTB, significa que é uma tendência de baixa e o preço e a moeda vai continuar caindo, tá bom? É claro que a gente tem um grande suporte, né? A gente tem um grande suporte que é essa marca, é... Essa marca vermelha que eu coloquei aqui, que é no 6.000, ó... Aqui em cima no 6.200, a... Olha lá, 5.700. Então, aqui é uma grande... É uma área de compra, uma área de resistência, onde o preço vai chegar próximo, né? O preço vai ficar aqui dentro e vai subir, tá? E vai subir. Se não tiver força, muita força pra continuar subindo, ele vai, né? Romper esse suporte, vai quebrar esse suporte e o preço vai pro próximo suporte dos... Ó lá, dos 4.500, 4.400, por aí vai, né? É mais ou menos isso, tá bom? Então, essa é a nossa visão de olhar aqui, a nossa maneira de olhar o gráfico, tá? Essa é a nossa maneira aqui do canal Alpha Dix. Então, a minha dica é se você tá comprado no Bitcoin, né? Se você tá comprado e quer vender, eu recomendo vender somente quando bater na LTB, tá? No momento que bater na LTB, você vende o Bitcoin, você pode vender até as outras... Até as altcom você pode vender também, se bater... Se o Bitcoin bater na LTB. Mas se você não tá acreditando que ele vai subir, você bota no gráfico de 4 horas ou de 1 hora, tanto faz. A maneira que você quiser, eu preferir de 4 horas. Se de 4 horas não mostrar um leque de venda, você vende o Bitcoin, né? Vende, fica com dólar ou fica com NBT, até mostrar uma nova compra, uma nova entrada, tá certo? Então, coloque na cabeça. A gente não é uma reversão de alta, a gente tá na tendência de baixa, tá certo? Então, esse foi o vídeo de hoje explicando pra vocês o que tá acontecendo com o Bitcoin. A gente ainda estamos na tendência de baixa e só vamos sair na tendência de baixa quando o preço passar essa linha branca, né? Que é a LTB, que é a linha de tendência de baixa, tá certo? Então, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu e abraço. Opa, não se esqueça de dar um gostei aí no vídeo, né? Pro canal crescer, tá certo? Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri